Obrigada, senhor presidente. Eu vou começar pelo fim, até porque na linha do senador Randolph, se me permitir o senador Randolph, eu fazer uma complementação à fala dele no que se refere aos tipos penais, aos crimes cometidos, ou possíveis crimes cometidos pelo doutor Alexandre e pelo senhor presidente da República. Quando eu vi, eu não tinha visto ainda esse vídeo, onde o presidente da República fala que ele fez a tabela. Nesse caso, eu vou desconsiderar essa fala. Acredito realmente que essa tabela, até por conta dos documentos que eu tenho, esse gráfico saiu realmente desse rascuio formulado pelo doutor Alexandre, numa comparação de dados do IBGE em relação às mortes por anos de 2015, 2016, 2017, 2019 e 2020 no Brasil, óbitos em relação a nascituros, ou seja, há vidas no Brasil e, com base nisso, o presidente se apropriou de um documento conhecidamente privado, que havia recebido por WhatsApp, encaminhou para algum dos seus entornos, que teve a capacidade de colocar um selo fajuto do Tribunal de Contas da União, de um dos órgãos de fiscalização e controles mais sérios desse país, e mais do que isso, dizer publicamente, sabendo que não era, que o documento era público, quando na realidade se tratava de um documento privado. Então, na linha do senador Randolph, eu quero dizer que pouco importa se o senhor presidente da República fez o documento ou mandou fazer o documento. Na realidade, ele tornou público um documento sabidamente manipulado, falsificado. Isso é crime comum e crime de responsabilidade, senhor presidente. É crime comum, não digo nem no 297, o senador Fabiano Contará depois pode me auxiliar, mas no 299, omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita, com o fim de, entre outras coisas, alterar a verdade sou fato juridicamente relevante. Parece que caiu como uma luva para essa pandemia. Não há que se discutir que a pandemia é o fato jurídico mais importante e relevante lamentavelmente no Brasil no ano de 2020 e 2021. E não dá como dizer que aqui houve sim uma inserção de escrita que não constava em documento inicial com o fim de alterar a verdade. E vem a pena de um a cinco anos e multa se o documento é público ou de um a três anos e multa se o documento é particular. Mas não para por aí. Isso é falta de decoro. Consequentemente, é crime de responsabilidade. Então, nós temos no mínimo dois crimes. E vamos imaginar que não tenha sido o senhor presidente que fez o documento, e eu acredito que não foi ele que realmente colocou a digital nesse documento. O que diz o artigo 9º também sobre crime de responsabilidade? São crimes de responsabilidade contra a administração, contra a probidade na administração. Não tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição. Pois bem, senhor presidente, doutor Alexandre, eu confesso que fiz faculdade de direito na mesma faculdade que vossa senhoria. Embora em épocas diferentes, eu tenho certeza que nós não tivemos os mesmos advogados, mesmos professores. Meus professores não ensinaram que no dever público de servidor, de agente público, eu possa levar para casa atribuições e atividades que deveriam se manter na reserva das minhas atribuições funcionais. Que eu não poderia compartilhar com quem quer que seja atos extremamente relevantes, complexos e duvidosos quanto à veracidade. Seja para quem for, irmão, parente, amigo, namorado ou pai. Então, olha a gravidade e não é à toa que vossa senhoria responde um processo administrativo disciplinar. Eu não torço pela demissão de vossa senhoria. Mas eu entendo a razão por que esse processo administrativo disciplinar está ocorrendo em relação à sua conduta. É uma conduta que começa lá com fake news, com posicionamentos ideológicos específicos. É um direito de vossa senhoria utilizar as redes sociais que todos nós usamos. Mas vossa senhoria tem que saber que nós não somos só quem somos, nós somos quem representamos. E vossa senhoria representa, repito, um dos órgãos de fiscalização e controle mais relevantes, que não podem ter a sua imagem arranhada, como está acontecendo, infelizmente, com as instituições públicas nesse país. Está se perdendo, está querendo acabar com a credibilidade das instituições democráticas para fazer com que todos se movam contra elas e vire um verdadeiro olho por olho, dente por dente, neste país. Então, me desculpe, eu discordo do presidente Omar Aziz, mas eu tenho que dizer que, na minha convicção, ao elaborar esse documento, vossa senhoria simplesmente passou para o papel aquilo que acredita e que pensa, que é um negacionista em relação à pandemia. Este é um ponto que precisa ser colocado. E esse dito, entre aspas, rascunho, que vossa senhoria colocou aqui, ele disseminou e semeou a desconfiança. Então, vossa senhoria não só desquantificou o número de mortes, vossa senhoria desqualificou a pandemia com uma maior crise sanitária e hoje humanitária, porque está fazendo a população brasileira passar fome e a população brasileira não está passando fome porque está ficando dentro de casa, a população brasileira está passando fome porque nós não fizemos dever de casa e não conseguimos resolver de forma imediata para imediatamente voltarmos para o mercado de trabalho essa crise sanitária. A pergunta que fica é por que, e vossa senhoria de alguma forma já nos respondeu, por que mesmo ouvindo os seus chefes, por que mesmo tendo falado com a sua equipe, vossa senhoria mesmo vendo que não era possível um colunho entre médicos, enfermeiros, infectologistas, secretários de saúde, prefeitos, governadores de todo o país, mesmo sabendo que seria impossível, o povo brasileiro não é tão mal, muito pelo contrário, os servidores públicos com vossa senhoria fizeram um juramento de servir à Constituição e servir ao país, mesmo assim vossa senhoria passa esse documento para o amigo do presidente da república que diga essa passagem, é, nada mais nada menos que o pai de vossa senhoria. E no outro dia aconteceu o que aconteceu. Então com toda a tranquilidade, esse estudo paralelo fez um mal para o país, mas fez um mal ainda maior para o presidente da república. Porque agora nós temos a digital, agora nós temos a materialidade de crimes cometidos, por vídeo, por WhatsApp, por falas, espero que vossa senhoria passe, se puder e ter a coragem, passe essas mensagens trocadas com o seu pai. Eu coloquei aqui uma outra informação importante, o documento não tinha timbre, é verdade. E aqui com todo respeito, eu não sei se ao deixar de timbrar esse documento, vossa senhoria não queria deixar rastro. Então eu vejo isso muito mais como um ato de covardia do que propriamente, do que de responsabilidade. Não vou perguntar se vossa senhoria conversou com o seu pai, mande para o presidente da república, vou mandar por WhatsApp, eu não vou entrar nessa discussão, porque isso não importa. Mas eu gostaria, antes de encerrar na minha linha aqui, eu tenho uma informação que eu reputo das mais importantes. Uma delas é em relação a esses dados. Vossa senhoria faz uma comparação aqui, a respeito dos números de óbitos de 2019 para 2020, comparando desde 2015. E aí faz uma perspectiva, comparando 2019 com 2020, que se fosse dessa forma, em média, nós não teríamos 194 mil mortos por Covid-19 em 2019, mas algo em torno de 80 mil mortes. O senhor ouviu algum médico, infectologista, o Ministério da Saúde, ouviu algumas pessoas para chegar a essa conclusão ou se baseou apenas nos dados do IBGE? Senadora, não ouvi nenhum médico, ninguém a respeito. Esses dados não são do IBGE, são... Do portal de transparência de rede civil. Mas não fez nenhuma análise com o IBGE para verificar também ali algumas informações de por que no ano de 2015, nós tivemos também uma variação muito grande de mortos, porque zika, chikungunya, dengue, alguma epidemia havia contaminado naquele momento a população. Vossa senhoria não chegou a fazer esse estudo mais aprofundado para comparar por que, que ano sim, ano não, nós temos crescimento médio de mortes em relação a vidas no Brasil? Não, senhora, não fez essa comparação com o IBGE. 2015, 13%, 2016, 4%. 2018, 11%, 2019, 5%. 2020, 15%. Vossa senhoria simplesmente não fez, sabe por quê? Vossa senhoria pegou a sua pseudo-verdade, aquilo que entendia como verdade, e quis maquiar a realidade do Brasil. Então, de acordo com a tese, buscou, para convencer todos ou alguns, tentou imputar a sua tese à realidade dos fatos e não fazer o contrário. Vossa senhoria, de novo, não cumpriu com a sua função como auditor ou qual é o cargo que exerce no Ministério, no Tribunal de Contas da União. E aí vem muito rapidamente, porque eu não sou economista, por isso que eu fiz questão de perguntar se vossa senhoria é, porque eu queria entender essa coisa de percentual cíclico, o Humberto pode me ajudar nesse aspecto, e a questão da média. E o método utilizado por vossa senhoria não se sustenta em lugar nenhum do mundo, nem para economista, nem para advogado. A média serve como uma referência, e eu me lembro, eu não me lembro quem foi o economista que disse isso, eu anotei que as palavras são importantes. O economista muito importante disse o seguinte, que a média é algo assim como definir a temperatura do corpo de alguém com os pés no forno e a cabeça no freezer. Aí eu pego a média da temperatura. Vai encostar o termômetro no pé, ou encoste na cabeça, nós teremos temperatura muito distante. A média não serve para tratar essa realidade sem conhecer o que aconteceu em cada um desses anos, para que nós possamos chegar a essas médias. E se fosse assim, nesse movimento cíclico que nós falamos, eu diria até que bipolar. Veja, nós também desconstruímos toda essa tese, que talvez até seja levantada por alguns governistas aqui. Agosto do ano passado, por exemplo, foi o mais mortal de toda a série. Houve um aumento de 17% comparado ao ano de 2019. Mas se nós pegarmos esse agosto agora, no ano que a pandemia mais matou no Brasil, nesse agosto, se Deus quiser, e é o que vai se mostrar os números, nós teremos uma média de mortes muito menor do que a média do primeiro semestre e a média do ano passado. Então veja como é fácil demolir e desconstruir qualquer tese ligada a percentual de médias ou de movimento cíclico de óbitos no Brasil sem um estudo aprofundado. Olha aí a irresponsabilidade de vossa senhoria. Repito, vossa senhoria não era apenas o doutor Alexandre, por mais importante que vossa senhoria seja. Vossa senhoria ali representava um órgão como Tribunal de Contas da União, tendo que falar sobre uma questão ou a questão das mais delicadas, que nós estávamos falando de vida e de morte de pessoas. Vossa senhoria, ao disseminar a informação errada, conscientemente errada, vossa senhoria estimula as pessoas a saírem para as ruas. Vossa senhoria disse o seguinte, olha, não é nada disso não, não está matando tanto, isso é igual uma gripezinha. E aí, eu gostaria para realmente encerrar, embora eu ainda tenha mais tempo, perguntar à vossa senhoria, a vossa senhoria chefiou alguns processos de fiscalização e controle do Tribunal de Contas. Qual é mais ou menos a forma de se dividir esses processos? Vossa senhoria disse que é do Rio de Janeiro, então fica com a região Sudeste, quem é do estado de Mato Grosso do Sul, como é o meu caso, fica com os casos da região Centro-Oeste. Há algum direcionamento nesse sentido em relação, e mais ou menos quantos normalmente processos por ano, normalmente na área de fiscalização, controle, combate à corrupção, normalmente um auditor, desculpe, eu não sei qual é a sua função, mas com todo respeito, é mais auditor. Ele é auditor, ele é auditor. Quantos mais ou menos processos dessa questão de corrupção, normalmente um auditor recebe por ano para chefiar, porque eu imagino que um processo dê muito trabalho. Então, de forma bem objetiva, por favor. Bom, senadora, só foram duas perguntas. A primeira, em relação à distribuição dos auditores ao longo do território nacional, o Tribunal de Contas da União, até 2019, ele tinha uma representação da Secretaria de Controle Externo nos estados. E aí havia processo de controle externo nos estados. Em 2019, o Tribunal fez uma reorganização e todos os auditores, mesmo que estavam lotados nos estados, eles se vincularam a alguma unidade técnica aqui em Brasília. Então, no meu caso, apesar de ser do Rio de Janeiro, mas eu moro no interior de São Paulo e antes eu estava vinculado à SESEC São Paulo, quando ainda havia estrutura regionalizada, e quando houve essa reestruturação, eu me vinculei à SESEC Saúde. E, respondendo à segunda pergunta, em relação ao número de processos que cada auditor pega ao dono, isso varia muito, porque existem os processos de controle externo e existem as fiscalizações. As auditorias, levantamentos, acompanhamentos, monitoramentos, e cada trabalho é um trabalho. O trabalho pode demorar, às vezes, seis meses, um ano, um trabalho. Em média, mais ou menos, como chefe, dez, cinco, é só para... Realmente, eu nunca fui diretor. O diretor que faz a alocação dos trabalhos para a sua equipe. Mas, vossa senhoria, por exemplo, não lembra quanto teve ano passado? Em média, só... Teve anos que eu instruí, sei lá, 20 processos de controle externo. Então, senhor presidente, eu acho interessante essa informação, porque o senador Humberto está fazendo uma linha, está numa linha de investigação em relação às denúncias recebidas contra o Estado do Rio de Janeiro em relação aos hospitais federais. E acho que o depoente pode ser, inclusive, útil em relação a isso. Muitos dos contratos fiscalizados pelo auditor doutor Alexandre são no período de 2010, para cá, do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou rapidamente citar só os que ele, o que, senador Humberto, os que ele chefiou. Não sei o encerrado, se a favor ou contra, se achou indícios de corrupção, se achou indícios de... Mas, especialmente, agora, por conta da pandemia dos últimos dois anos. Nós temos transplantes no Estado do Rio de Janeiro, no 2010. Hospital de Ipanema para aquisição de equipamentos. Eu vou pulando um por um. Em 2011. Sessão de uso de terreno para um hospital de Inca, que deve ser do coração do Rio de Janeiro. 2012. Hospital de Andaraí, inspeção no hospital de Andaraí. 15 segundos. Em relação a serviços técnicos. Em 2012, levantamento de auditoria no Hospital Federal da Lagoa e no DGH, que eu não sei o que é. Vou pulando. 2012, adicional de plantão e hospital do Rio de Janeiro. Transplantes do Rio de Janeiro em 2013, em hospital. Hospital Federal de Bom Sucesso. Indícios de sobrepreço. É um hospital muito grande do Rio de Janeiro. Eu morei cinco anos lá também. Em 2013. Em 2014, um hospital lá do Rio de Janeiro, Ataúfo de Paiva. Eu vou parando por aqui, senhor presidente, mas acho que pode ser que esses documentos todos auditados pelo doutor Alexandre possam se valer. Eu agradeço, doutor Alexandre, apenas para dizer que há um crime continuado aqui e vossa senhoria, no mínimo, acabou sendo voluntária ou involuntariamente cúmplice desses crimes. Eu agradeço muito que acho que o depoimento de vossa senhoria soma imensamente a tipificação e autoria dos crimes cometidos que estão sendo investigados por esta comissão. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigada.